Deu? Tá ao vivo, então. Não dá, não. Ele tá dizendo que tá e caiu a tua imagem. Não sei qual foi a treta que tá. É, caiu a câmera, Fábio. Então tá, Fábio. Seguinte. Primeiro hangout do safe. Fábio, o senhor que já tem mais... Elaborações acerca do safe. O senhor poderia falar um pouquinho aí pra nós? Fábio? O que que o outro cara tá dizendo? Então eu tô sem som. Fábio, o que que tá fazendo, Fábio? O que que aconteceu contigo, Fábio? A gente tem que combinar, né, cara? A gente tem que chamar vocês pelo sobrenome, né? Não, eu sou o Fábio. É o Fábio. Coisas diferentes. Tá bom. Então eu vou chamar o Fábio de fleque, pode ser? Pode ser. Deixa eu ver aqui se já tá online no YouTube. Tá dizendo que aqui tá ao vivo, cara. Podemos começar? O cara já tá ao vivo. Serão nós três apenas? A princípio sim. A gente tem que chegar mais gente. O que que eu quero perguntar de ti é o que que houve com o Twin Mars? Caiu também? Não tem, cara. Não tem. Começamos então? Cara, eu não consigo colocar... Beleza, não. Não consigo colocar... Cara, eu tô online pra todo o planeta, cara. Eu tô vendo aqui se já tá online. Mas tem que ter que estar ao vivo, cara. Ao vivo, todo mundo. Todo mundo já. Cara, já tá ao vivo. Tá fazendo um recorde muito grande aí, Fábio. Eu tô escutando a minha voz cinco minutos depois, quase. Pera aí, deixa eu fechar aqui. Tá. Eu vou colocar lá no grupo que já tá online. Calma. Tá, Fábio, pode ir falando e o que que o Tentos tem ali já, o que é o safe, assim, pra explicar pra quem do público que não sabe, né, mas que for assistir o nosso Hangout, descobrir, né, aprender e tal. O que que é o safe? Se tu puder aí falando, eu agradeço. Tá certo. Então, o safe vai ser um grupo de estúdios independente, né. Nós vamos utilizar aí o Filosofia Hoje, com todos os canais, né, pra apresentar aí uma alternativa de um grupo de estudos, né, iniciando aí os nossos membros mais antigos do Filosofia Hoje, né, e o conceito do grupo visa justamente o estudo e pesquisa independente, né. O objetivo mesmo, central, estudo e investigação, pesquisa em Filosofia, também em outras áreas de interesse, né, e aí, nesse caso, nós teremos aí línguas, música, sociologia, psicologia, direito, informática, né, nós teremos várias opções dentro do safe. E também vai ser uma instituição que visa a parte social. Nós teremos alternativas sociais também. Basicamente, é um grupo independente dos estudos. Acabei de postar no nosso grupo, eu vou postar na page também. Não, não. Tem na page também o link. Eu vou postar agora No grupo do próprio safe. Eu vou compartilhar, então. Não, 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 não. Vamos ver aqui. E aí Então, assim, ó, explicando assim um pouco mais. A ideia vem pelo seguinte. Filosofia hoje tem uma grande visibilidade. Milhares de pessoas acompanham por dia o Filosofia hoje, né. Milhares mesmo. É mais de 10 mil pessoas por dia, tá. Esse é um número muito grande, tanto para a filosofia brasileira, quanto, vamos dizer assim, para o meio geral, para o meio intelectual em geral. Qual é o cenário filosófico que tu tem, tá. Tu tem as revistas acadêmicas, que publicam trabalhos acadêmicos complicadíssimos de filosofia, só, né, de mestres e doutores vinculados a alguma universidade. E de preferência com alguma linha de pesquisa na CAPS ou no CNPq. E basicamente todo o resto, literalmente, porque é tratado assim como o resto, não tem espaço nenhum, né. E isso inclui todos os professores de escola, né. E daí, claro, que vai se fazer sempre uma filosofia de gabinete. Aquele filósofo lá da faculdade, que ele é pago, ele tem uma carga horária para ficar no gabinete fazendo. Não critico isso. A filosofia até hoje sempre funcionou assim, tá. Mas a ideia do SAFE é abrir o espaço esse para quem está fora da faculdade. Então, com o Centro Independente, a ideia é ter uma revista acadêmica também, que vai publicar trabalho, a pessoa tem que ter pelo menos a graduação, mas vai, por exemplo, assim, de professor de escola, né, do nosso público em geral. E trabalhos onde a prioridade vai ser a novidade. A gente não quer muito, assim, estudos introdutórios. Não, a gente quer novidade, a gente arriscando mesmo, tá. Porque as revistas que existem hoje, revistas filosóficas, elas estão associadas a uma universidade. E daí elas não publicam nada que seja muito fora, assim, da sua pesquisa deles. E daí a nossa filosofia brasileira não produz novidade nenhuma. Basicamente fica replicando coisas. Fica quase a nível de uma história da filosofia. A gente entra numa discussão quando essa discussão já está há 20 anos na Europa ou nos Estados Unidos. E um problema é esse método que funciona. A ideia do SAFE, né, é quem sabe começar a produzir coisas novas. Mas a revista não é só isso. A revista, claro, é pra quem já tem uma formação específica e tal. E pra quem não tem, a gente vai criar uma plataforma de cursos, né, e daí vai ter diversos profissionais, mestres, autores de diversas áreas disponibilizando cursos online. E daí como que vai funcionar, a gente, pra participar dessa plataforma, vai ser, a gente ainda não está decidindo, mas a princípio é a partir do Patreon, né. Que no caso, você pode fazer uma assinatura a partir de um dólar por mês e daí tem acesso a todos os cursos, né. Então essa é mais ou menos a ideia. Verdade, verdade. É importante destacar também que novas ideias do dia vêm surgindo. Obviamente vai ser forte na questão da área de pesquisa, né. A ideia é intensificar nesse sentido. Também nós teremos aí a questão social mesmo, né. Algumas ideias aí sobre a questão social e oficina, né. Que o Fábio mencionou, por exemplo, e o Fábio Goulart mencionou a questão das graduações, né. Que é a publicação também na revista. Mas o graduando, por exemplo, ele poderá fazer a aula de uma oficina, né. A gente vai, a ideia mesmo é juntar, é querer trazer pra perto aí. O pessoal que quer ter o acesso também, não só a filosofia, mas a outras áreas. De uma maneira, né, fácil, pela internet. Maioria das oficinas de maneira gratuita. E também algumas questões que nós vamos colocar aí ou novas ideias que estão surgindo. A ideia vai ser principalmente, sim, qual vai ser o nosso público-alvo, né. Dos cursos que a gente vai disponibilizar. A princípio é quem está cursando alguma universidade. Tem aquelas cargas, horas complementares, né. A gente pretende fazer todo o registro necessário no MEC, não sei com quem vai ser. Pra poder emitir certificado de horas complementares. E daí vai ter diversos cursos. Cada um de nós, né, dentro da sua área, vai produzir cursos e colocar lá. Valendo o cargo horário de 5, 10, 15, 40 horas, né. Mas, claro, que quem... Quem quiser participar... ...tudo curso. A gente vai ter um público-alvo, mas todos podem participar, né. A ideia é trazer também pra mais perto, né. O acesso também, facilitar o acesso aí tanto da pesquisa quanto do estudo, da filosofia principalmente, né. Nosso canal principal é o Filosofia Hoje, mas também não esquecendo que nós vamos colocar aí outras áreas de estudo também, né. Uma outra coisa, sim, que também a gente pretende fazer é organizar eventos. A gente já tem uma equipe boa, assim, né. Daí a gente pode, quem sabe, organizar um evento aqui, primeiro em Porto Alegre. Depois em Pelotas, Rio Grande do Sul. Depois a gente pode até em outros estados mesmo, né. Mas isso vai conforme a gente vai crescendo. E como eu já falei pro Fleck, pro próprio William, né, que tá aqui online também. A ideia desse projeto é fazer tudo adulto, né. Não é fazer alguma coisa hoje pra já bombar amanhã e depois esquecendo. Isso é um projeto de vida, assim, né. Crescendo, sei, primeiro a plataforma online. Depois, quem sabe, um espaço físico, né. Onde a gente possa fazer cursos presenciais. E só ir crescendo, né. Verdade. A nossa ideia vai muito além. E, claro, nós buscamos também parcerias, né. Nós buscamos, obviamente, pessoas que queiram nos auxiliar, queiram nos ajudar, sejam dispostos aí a contribuir com essa questão do SEIF, né. Nós já temos essa equipe já, isso é muito boa. Mas também nós, posteriormente, nós vamos convidar mais pessoas. E também vamos querer ajuda aí nesse sentido que nós estamos tendo. A gente sabe que lá na Filosofia hoje, nós temos quase 100 mil curtidores. Eu tenho certeza que mais pessoas vão querer participar disso. Então vai ser muito bom. A medida que for expandindo, né. A medida que for expandindo, porque a ideia inicial é fazer essa troca, né. Que é mais focar na Filosofia e tudo mais. Mas, sim, ampliar um pouco mais isso. Como o Fábio até o Lá já tinha comentado. O Fábio até o Lá já tinha comentado, né. O professor lá que, no futuro próximo, quer vir aí e ganhar horas complementares, dar uma aula ou pode fazer alguma troca, né. Uma outra coisa, entrar num meio filosófico ou alguma coisa afins. E aí, entrando em questões de parceria, como o Fleck comentou também, né. À medida que isso for expandindo, a gente vai precisar, lógico, de mais parceiros, outras áreas, né, outras coisas envolvidas aí também nessa troca de conhecimento aí, que vai ser bem legal. Sim, em outros estados também, né. Expandir em dimensões, assim, né. E uma coisa assim, por exemplo, no Tocante a Línguas já está, né, avisando o pessoal, já está rolando o projeto paralelo. O Rainer, né, está disponibilizando esse curso. Até já falei por aí ali também, curso de inglês, né. Ele também está se apegando muito no online, que, assim, ele vai conseguir expandir o escopo dele. Por exemplo, que nem a gente está fazendo aqui, pode ser uma aula, né. Então, e... Exatamente, é. Só para explicar essa questão, assim, do Rainer, né. O nosso, faz parte da nossa equipe, então, o Rainer Mercado, ele também não está presente aqui, não conseguiu participar hoje, né. Mas, assim, ele está presente e ele já faz, né. Já realiza aí a aula de inglês. É só aqui, no Porto Alegre, no momento. Mas ele já é o nosso professor aí de inglês, né. Nós vamos ter oficinas de inglês, aulas de inglês, palestras, trazer um material rico aí. Tanto do inglês, nós vamos ter também espanhol, italiano, oficina de informação. O que nós temos é ampliar mesmo esse horizonte. Mas, para isso, evidentemente, nós vamos precisar de doações, de parceiros, né, de doutores aí, quem sabe, interessados no projeto, mestres, né, graduados, né. Todo mundo que quiser, mesmo o graduando, né, como eu já falei, todo mundo que quiser contribuir com o projeto aí, quiser contatar nossa equipe e tocar essa ideia para frente, é importante que nós pensemos nisso. Que o que realmente é difícil aqui hoje no Brasil, é principalmente a questão da educação, né, e nós queremos justamente ampliar os horizontes e facilitar o acesso, facilitar o ensino. Esse daí vai ser o que nós vamos bater nessa tecla aí para intensificar isso, né, dentro do safe. Sim, com certeza. Até o seguinte, esse aí é um problema, agora que tu tocou, que tu falou, é um problema, assim, tá. Por que que não temos uma filosofia brasileira, propriamente dito? Isso também se espalha para diversas outras áreas do conhecimento, tá. Os intelectuais não trabalham juntos. Por quê? Porque ainda não há o grande pica, tá, da filosofia brasileira. Daí o que acontece? Todo mundo quer ser esse pica. Daí o pessoal acaba que o quê? Um não cita trabalho do outro, um não comenta trabalho do outro, não sei o quê, não quer trabalhar junto e tal. Daí a nossa filosofia fica assim, que não há uma filosofia... Uma tradição alemã, por quê? Por que tu pega os principais pensadores alemães, tá um comentando e criticando o trabalho do outro, e assim ajudando o outro a desenvolver aquela ideia, ou revisar e tal. Nos Estados Unidos vai a mesma coisa. A crítica... A crítica dessa fórmula é entendida como construtiva, né. Aqui no Brasil a gente já entende como um negócio meio que... Um querendo derrubar o outro, então... Na verdade é o contrário, né. Derruba o outro quando tu não cita, tu finge que o outro não existe, né. Exatamente, quando tu passa a ignorar o outro, a gente fica contato, negativamente, né. Porque não tem nada de construtivo, não consegue negar nada no negócio. Não, que nem eu mesmo ali, o Fabio Fleck já sabe, né. Foi uma ideia, pô, o cara todo... Daí quando coloca uma citação do cara, né, que nem o famoso, no caso do jeguelósofo, né, quem acompanha eu e Filosofia hoje, acho que o William talvez não sabe. Mas, pô, daí eu citei o cara, botei ali a referência e tudo, e o cara, assim, ficou louco, assim, ah, tu tá me plagiando, vocês não têm originalidade, não sei o que, não sei o que. Sabe, assim, uma criancice, um cara fazendo pós-graduação. Então a gente... É, verdade, é o que não é muitas vezes entendido é isso, né. Às vezes a pessoa tá... O que dentro, não só da Filosofia, eu acredito, mas a pessoa precisa entender que, na verdade, às vezes, é que é bom que citei ela. Às vezes, até bom, não. É excelente que citei ela, né. Se ela quer se fazer com uma pessoa conhecida, se ela quer fazer um trabalho nesse sentido, ela precisa que as pessoas citem ela. Nesse caso, muitas vezes, as pessoas são citadas, se incomodam com as citações. Não, ele tinha ficado do prato, porque eu tinha pego uma versão rascunho, uma versão rascunho que não tinha o nome dele citado, tá. Mas, aí, ao invés dele vir até mim, Ah, tu não me referenciou ali. O cara saiu esculachando. Daí, eu falei, mostrei. Não, eu te botei aqui teu nome na versão final e tal, né. Tá aqui e tal. E daí, o cara não quis saber, né. O cara ficou louco, assim. Ah, é uma ideia minha, não sei o quê. Sabe, um troço assim. E fora que não foi nem numa publicação de Facebook, né. Que é um ambiente formal, um ambiente público, né. Não é um ambiente formal, né. Alguma coisa do tipo. Mas, fazer o quê? E tem, por exemplo, nós mesmo... Até deixar claro, assim, que o Centro de Estudos Independentes de Filosofia Hoje, ele é uma ideia, não digo copiada, mas fortemente inspirada no chefe do Paulo Guiraudela. É, porque eu acho, assim, o Paulo Guiraudela é um cara, ele vive aqui falando conosco e tal, né. Pega também, e nunca nos cita, né. Nunca nos acredita nada, né. Porque ele ainda tá dessa velha guarda do eu, do eu, do eu. Enquanto começar uma filosofia do nós, não tem filosofia brasileira. É mito. Filosofia brasileira. É, eu acho importante essa crítica, sabe. Mas eu vou defender aqui, ó. Eu vou defender que é uma excelente ideia do Paulo, tá. Nós somos ali, eu, pelo menos, sou leitor do Paulo, acompanho o trabalho dele, acho que é um excelente trabalho, tem o seu método lá da desbanalização do banal. Acho, a gente já vem se comunicando a longa data, né. Eu, pelo menos, na minha opinião, é um excelente trabalho que ele faz. E acho que só vem contribuir, né. O que eu acho que deveria melhorar é realmente isso, né. Quanto mais parceria nós tivermos nesse sentido, acho que só temos a crescer, assim, né. Eu acho que deveria realmente unir cada vez mais, né. Principalmente se temos ideias parecidas, e também essa que é uma ideia inspirada na própria ideia dele, né. Eu mesmo vou ajudar a ideia dele, que é o Cefa. Eu vou contribuir lá com o Cefa, eu assisto a hora da coruja. Então, acho que é, que é um... Ele também está nas nossas comunidades, ele participa da filosofia hoje, do nosso grupo, da nossa homepage. E está sempre lá colocando o seu trabalho, divulgando. Eu acho excelente, que bom. Oxalá se mais doutores, mais mestres, também, que é o mesmo, né, que o Paulo vem fazendo. Junto aí com a filosofia hoje. E quem sabe até no futuro tem uma plataforma... Não digo que tem uma plataforma única, que nem que a gente conversou, a gente tem que manter a autonomia, tá, né, dos grupos. Mas, compartilhar, por exemplo, um curso que tenha na nossa plataforma, tenha na dele, tenha na dele, tenha na nossa. Criar outras plataformas ao longo do Brasil, né. Eu acho que... É um futuro, assim, é um caminho, né. Nós já temos aí um... Um doutor que é o Mendo, né. Que também é... Dois, na verdade. Estão... Os dois já, professores universitários, né, Que é o Otávio Pereira, que, inclusive, é um cara que tá surgindo com grande força na filosofia nacional. Por quê? Porque ele lida com aquela questão de apátridas e refugiados. E isso se tornou uma realidade no Brasil, né. Recebendo bastante pessoas da África, do Haiti e tudo mais. E ele acabou se tornando uma referência. Ele já tá dando aula na PUT, aqui de Porto Alegre, ele tá se formando. Ele, inclusive, só não tá agora online no Hangout, porque ele tá dando aula, né. E tem também o Arthur. Lida com a mesma questão minha. O Arthur, eles foram primeiro em publicidade, depois foram em filosofia. E o Arthur, ele lida com essa questão de indústria cultural, mídia, internet e tal. Eu até quero falar com ele pra quê? Pra gente interagir com nossos trabalhos. Ele, quem sabe, comenta a minha dissertação, lança um artigo comentando a minha dissertação, eu lanço um artigo comentando a tese dele e tal, pra começar a ver esses diálogos, assim, acadêmicos, né. E, em outro nível, né, pra público geral, pra ver se a gente produz cursos, quem sabe até cursos juntos, em parceria, né. Essa é a ideia. E, na verdade, também aqui, nesse sentido, acho que nós não podemos esquecer aí do Lucas, né, que é da editora FII. Acredito que, provavelmente, daqui a pouco, o Lucas tá chegando aí pro Hangout também, né. E ele também vem desenvolvendo, ele como parceiro do Filosofia Hoje, vem desenvolvendo também um excelente trabalho, que são as publicações, né, que ele faz. Ele tem essa editora FII, que é a nossa parceria, é excelente aí. Eu acho que ele só vem contribuindo também, tanto com o Filosofia Hoje, quanto com o Filosofia no Brasil. O Lucas é revolucionário, o que ele faz com a editora FII, né. O mercado editorial, ele é extremamente fechado, é difícil de se entrar, e ele é mesquinho, ele exige verba, ele exige patrocínio, ou ele faz um cálculo, se aquilo ali vai ter retorno, alguma coisa do tipo. Já na editora FII, qualquer produtor, qualquer produção acadêmica, pode ser uma TCC, uma monografia, ou mesmo uma tese, uma livre doce, qualquer produção acadêmica, tem o espaço pra publicar lá, com um preço extremamente acessível, né, não necessita patrocínio, não tem o número mínimo de tiragens, isso aí tá revolucionando. E pra não ficar só lá, a pessoa fica com o direito autoral do livro, pode distribuir PDF, se é um professor, ele pode disparar PDF pra todos os alunos dele, pra estarem participando daquilo ali. E é publicado no Filosofia hoje, eu publico, pra um público de mais de 80 mil pessoas, chega a ter mil downloads, cada vez que eu publico, que eu apresento um livro lá. Então, assim, isso aí é uma revolução. Assim, a gente não tem noção, porque a gente vê, ah, Paulo Coelho vendeu um milhão, não sei o que, mas assim, é pra um professor de universidade, um livro acadêmico, um livro de conhecimento, não de entretenimento. Ter mil downloads, cara, assim, num dia, bem dizer, é uma coisa de outro mundo. E também, a gente vem citando aí, graças a essas pessoas, eu acredito que a filosofia vem crescendo, e as pessoas estão fazendo esse excelente trabalho aí. São nossos parceiros, já participam em filosofia hoje, como eu disse, a maioria deles, né? E nós não podemos esquecer também do nosso grupo lá, que tem, por exemplo, como destaque ali, dois graduandos, né? Um de filosofia e um de direito, que são ali o Eduardo Viveiros e o Mike Castro, o nosso Lacerdinha, nosso amigo Lacerdinha, que a gente não pode deixar de citar ali. Claro que tem outras pessoas também, a gente não vai conseguir falar o nome de todos. Por exemplo, o Rafael Teixeira é um grande, o próprio Alex Mesquita, o Rafael Teixeira é um grande... O Rafael Teixeira, ele está dando um desfalque, né? Como ele está, sei lá, no Conselho, a gente sabe qual é, ele teve lá uma questão pessoal e tal e se afastou. Mas é um cara assim que faz falta, até porque um cara com um pensamento diferente do nosso politicamente, né? Eu e todos somos de esquerda, todo mundo que acompanha sabe. O Rafael é um cara de direita, mas um cara pensante, assim, radicalismo, que conhece o liberalismo, né? Que conhece também o conservacionismo, né? Então, pô, é um cara assim que faz falta no debate. Um cara muito coerente e que só contribui também ali no nosso grupo, né? Está fazendo falta realmente. Quem acompanha sabe que nós temos um grupo, nós temos a fanpage, temos o blog, né? e temos o blog, onde é apresentado lá, são apresentados os vídeos de games, os vídeos de filosofia e também alguns vídeos de opinião. Já lá no blog, tem até mesmo algumas colunas, né? Os professores, e também a minha coluna, que é o Som da Verdade. Por exemplo, assim, no grupo, né? Tem também o Alex Mesquita, que é moderador, ele também faz alguns posters que entram na página principal. Na page, tá? A gente está hoje aqui 86.162... Não, esse é o alcance. A gente está com 82.454 pessoas, tá? Eu tinha o cálculo de 80 mil até o final do ano. A gente dizia 100. Acho que a gente vai ficar em 90. Depois, assim, no site Filosofia Hoje, com que vai se tornar um portal, né? Tem que ser a primeira ação do Face agora é criar o portal, né? Sim. Aí entra também, nessa questão do portal, entra o nome, nós sabemos, está aí conosco, né? o Hangout, que se chama William Toledo. William Toledo é um grande nome responsável aí, junto comigo, pela elaboração do site. Hoje tu entra em filosofia hoje.com ou .br, tanto faz, a gente tem os dois unidos, vai para o nosso blog, que é um blogzinho, ele já está bem ultrapassado, né? A gente quer atualizar esse blog, o template e tudo mais, mas não é... O que vai mudar vai ser o seguinte, quando você acessar filosofia hoje.com, você vai acessar um portal de filosofia, vai ter todos os links para tudo que a gente tem, que já é muita coisa. Inclusive, ali, quando estiver pronto para a nossa plataforma de cursos e para a nossa revista, que eu já falei no início, né? Mas, por enquanto, você entra lá e vai entrar no nosso site, tá? O nosso site aqui, ele tem seguidores, outros blogs, ele tem mais de 450 outros blogs, né? Que são seguidores. E ele está chegando a um milhão de acessos únicos. Ele está com 990 mil acessos únicos, tá? Acessos únicos é o quê? O IP, né? Então, por exemplo, se você acessar a semana toda, provavelmente não vai me dar seu IP, eu vou contar um só. Então, são quase um milhão de pessoas que já passaram pelo Filosofia hoje, tá? Em termos de visualizações brutas, deixa eu ver aqui, né? Mas já está, eu acho, em quase 12 milhões aqui, cara. Deixa eu ver. Para ver como os números são... É, está em 11 milhões e 553 mil 882, visualizações brutas, né? Quase um milhão de pessoas e quase 12 milhões de visualizações. Isso é o que a gente tem lá. E, recentemente, tem investido no canal do YouTube, né? Então, os próximos hangouts, talvez eu já consiga encaixar dentro. Sim. Filosofia de games, eu vou começar a postar muito mais também, porque faz um público muito legal, aproxima a juventude da filosofia, né? O pessoal que curte games acaba dando uma espiadinha na filosofia, vê que não é uma coisa tão chata assim, e tal. Então, tem um diálogo ali bem legal entre os públicos, né? Nós temos ali também o que a gente recomenda, né? Nossos parceiros ali, que é, por exemplo, o blog TPM, que é da Andréia, né? É, foi a Andréia BNH. A Andréia BNH deu muita força no início da filosofia hoje, né? Inclusive, ela me deu as dicas. Na época era asfalto virtual, né? Asfalto virtual. Asas dicas é uma coisa que relaciona com filosofia e tal. Eu participei lá de uma espécie de coisa redonda com ela e tal. E passou várias dicas e deu muito certo. Deu muito certo. Quando eu coloquei em prática, eu tinha meu blog, eu tinha mil views por mês. Passou a ter mil views por semana, daí chegou num ponto de... Mil views, eu digo mil acessos únicos, né? Por mês, passou a ser por semana, e daí ficou por dia. E essa média do por dia, mais ou menos, se mantém até hoje. A gente tem em torno de mil acessos únicos por dia, né? Mil pessoas por dia. Isso no blog lá, filosofiahojo.com. E no Facebook, o número é muito maior, né? No Facebook, por exemplo, essa última semana foi mais de 80 mil pessoas, né? Que passaram pela página do Facebook. E a gente já teve picos, assim, quando teve os protestos. Quando teve os protestos aqui de 2013, e eu tava, basicamente, fazendo uma cobertura, porque era o meu objeto de pesquisa e eu tava participando, efetivamente, dos protestos, né? A gente chegou a ter um alcance de mais de 2 milhões de pessoas numa semana. E teve mais de 40 mil pessoas, né? Que acessaram o site. E no Facebook, mais de 2 milhões. Então, foi números, assim, absurdos, impressionantes. Sim, rapidamente, não esquecendo de citar também outros dos nossos parceiros, o Daniel Mota, né? Também é importante falar sobre o Ricardo Tim, né? E também o Universo Genial, a Tia de Filosofia. São aí parceiros de Filosofia Hoje que a gente vem falando, justamente, que podem contribuir aí pro projeto, que podem fazer a diferença, nos ajudando também, né? Tanto na divulgação, até mesmo participando aí do nosso projeto. Temos outros exemplos também e eu acredito que esse, o SAFE, ele vai dar muito certo. Claro que nós precisamos de ajuda, né? Tanto na questão de doações, como na questão de participação. Mas acho que é uma ideia muito boa que reúne aí várias pessoas, vários estudantes, vários intelectuais. É um excelente método, né? Tem também o professor Egimiro Bavaresco, né? Já viu sua opinião filosófica, ele postou algumas textos da coluna, aqui deu bastante repercussão até ele, depois ele acabou não dando sequência. Mas quem sabe agora, com esse projeto aí do SAFE, ele também possa nos ajudar também em alguma coisa. com certeza. É importante falar do Olá Consciência também, lá com o Mendo, né, Fábio? Ah, lá em Portugal, né? O professor Mendo aí, até inclusive, muito dessa ideia vem, porque ele tem, né, uma plataforma lá em Portugal, até eu vou fazer um curso para essa plataforma dele também, agora no verão. Verão nosso, inverno deles lá. Porque mostra, por exemplo, que lá na Europa, em Portugal, eles já estão alguns passos na frente em relação a isso. Até quando falo com eles lá, o tipo de filosofia, eles fazem uma filosofia participando das discussões que estão sendo feitas na Alemanha, que estão sendo feitas na Inglaterra, eles participam junto lá. Até porque a Europa toda é menor que o Brasil. Com exceção da Rússia, né, tipo, coloca a Rússia pro lado ali, porque é menor que o Brasil. E eles já estão muito à frente nisso, né, de produção mesmo. A gente está... engatinhando mesmo, assim. Verdade. Não, como colocou aí antes, né, que nós somos, pensamos mais à esquerda, e vou dizer até que, falar até que muito mais, eu sou mais humanista do que esquerda ou direita, mas eu acho importante falar sobre que, assim, politicamente, as duas coisas que é muito difícil, como política e educação, talvez seja até uma coisa o reflexo da outra. Isso é muito difícil aqui, e nós, tanto na questão social, tanto na questão da educação, cultura, e também visando aí uma participação política, né, nós vamos também colocar projetos de lei, e com certeza queremos ajuda e quem participou aí dos nossos perfis no Facebook aí, nossos particulares, tanto do Lula, tanto do meu aqui, Fábio Fleck, pode ver ali a nossa opção política, né, de escolha nessas eleições, e qual seria a nossa opinião e qual seria a nossa proposta. Nós votamos em ninguém, obviamente, e nós temos as propostas aí de que não adianta continuar na democracia do prato feito, onde as escolhas já são feitas previamente para você. Então, nós também precisamos participar da política de reforma política e nós precisamos colocar projetos de lei e isso vai ser um meio, claro, de contribuir nesse sentido, tanto na questão social quanto na política. Acho que o Fábio, na questão política, pode até ser mais claro que eu... Por exemplo, o próprio meu irmão, o Jorge Lucas, está se formando em Direito, o Gustavo Pereira, que eu já falei, ele também tem a formação em Direito. Então, a ideia é, assim, a gente conseguir criar projetos políticos, projetos de lei, a nível municipal, estadual, federal e estar encaminhando através de um deputado, de um senador, de um vereador para o legislativo. Por quê? Porque a gente pensa assim... A gente vive em uma democracia representativa, mas, às vezes, a gente parece que pensa como se vivesse em uma democracia, como se o poder, os políticos foram seres distantes, inacessíveis e não são. Se tu entrega um projetinho pronto, qualquer um deles, olha, se for mais ou menos dentro do que aquele político pensa, ele vai ter prazer em apresentar. Até porque tu vai estar fazendo um trabalho para ele. Isso aí não é vergonha. Ah, a gente com um salariozinho de merda de estar fazendo trabalho para isso. Não. Deixar essa minha esquiaria. A gente vai estar trabalhando para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Eu acho que a gente, como intelectual, a gente não pode ter vergonha dessa questão de... Sou intelectual. Isso não me faz melhor, mas isso me faz diferente. Como intelectual, estar participando do processo democrático, não ficar nessa mesquinharia de, ah, espera, os políticos vão fazer, eu não vou fazer, não é meu trabalho, não sei o que. Acho que a gente tem muito para colaborar nesse sentido. É, o que ficou claro mesmo nessas eleições e a gente pôde acompanhar pelos nossos perfis particulares aí no Facebook, que mesmo sendo particulares, eles estão aí acessíveis até dentro da filosofia hoje, é que as pessoas, muitas pessoas pensam que a democracia, a participação cidadã, a cidadania, a política é apenas votar, escolher, dentro da democracia que já escolheram para você, escolher ali o seu candidato, político, quem é o mais bonito, quem é o menos pior, escolher isso, e acabou. E não é isso. Na verdade, você pode participar muito mais. Existem iniciativas aqui, copiadas até de Paris, aqui em Porto Alegre, de projetos mesmo, que muitas vezes não tem sequer a participação da política partidária. Nesse sentido, eu acho que... Para quem não sabe, a maioria das pessoas da Porto Alegre é considerada uma das capitais mundiais, é a capital mundial da democracia participativa. Em torno de 20% do orçamento da cidade é decidido em assembleias do orçamento participativo, até teve uma agora aqui na zona sul, onde eu moro, e os projetos são criados, votados diretamente pela população. E no momento que é escolhido o projeto daquela região, ele está dentro do orçamento, ele vai direto para o executivo, é direto para a execução, não passa pelo legislativo. Não é para projetos de leis, mas para obras e tal. E funciona muito bem. Até assim, vamos falar um pouquinho de política, né? Tinha um projeto semelhante a esse do orçamento participativo correndo lá no Senado. E o Senado, basicamente, eu não digo nem políticos de oposição, mas políticos de direito, votaram contra esse projeto acusando de bolivarianismo. Cara, na boa, para mim quem fez essa acusação não tem ensino médio. Ou, sei lá, o Olavo de Carvalho já chegou no Senado e não me avisaram, eu não sei o que está rolando aí. Mas, assim, é ridículo esse tipo de afirmação, tá? Tem que tornar o povo um poder, tá? Por quê? Porque no povo não tem só gente ignorante. Aliás, eu acho que tem mais gente ignorante no Senado do que no povo. No povo é onde estão os professores, é onde estão os pesquisadores e é onde está quem sente na carne, né? O trabalhador, a trabalhadora que sente na carne os desafios do dia a dia. Então, você tem que dar, assim, o maior espaço possível para o povo estar interagindo com projetos populares e tal, né? É, o que eu acho engraçado, Fábio, nessa história toda, é que vem se repetindo, né? As coisas vão se repetindo de uma maneira muito proporcional, assim, as pessoas, na verdade, muitas só repetem essas histórias que são ridículas, né? Eu, particularmente, eu não quero nem saber de esquerda, de direita, de partido. Na verdade, a gente já tem a noção do que está aí e a gente já desistiu disso. A gente quer buscar nossos próprios meios como cidadão, como pessoa, como habitante das nossas cidades, dos nossos estados, buscar fazer projetos de leis, já que, né, o interesse, muitas vezes, dos políticos são muito mais voltados para o próprio salário, para projetos que se beneficiam, que beneficiam a classe deles. Eu sei que é um problema. Classe, existe assim, por exemplo, professor é uma classe, médico é uma classe, advogado é uma classe, político não é uma classe, político é alguém que está representando uma outra classe, é alguém que está representando o povo, no geral. Não pode existir uma classe política, mas, infelizmente, no Brasil, se tornou uma classe política. O cara vira um político profissional, 30 anos se reelegendo, chega a ser absurdo, daí se tornou uma classe. é verdade, e aí nós temos o grande problema é uma imagem. Não que isso seja, a princípio, ruim, porque tem muita gente competente, que é filho, que é neto, porque, às vezes, admirava o trabalho do pai e do vô, mas a gente vê isso em excesso, e vê gente incompetente sendo eleita pelo povo ignorante por causa do nome. É verdade, eu acho que o pior disso tudo, a imagem que muitas vezes algumas pessoas ficam, é que filosofia e história são coisas desnecessárias, são chatas, chatas, mas na verdade isso é muito necessário para a sua vida, tanto a zoologia, quanto política, filosofia, história, é necessário que você conheça. Eu vejo assim, como professor na escola, eu até desafio, os pais dos meus alunos, é o pessoal que está fechando quarentinha agora, foi gente que ainda fez o antigo segundo grau, na época da passagem da ditadura para a democracia. Então, filosofia não tinha, sociologia também não, só se fosse uma escola particular, filosofia e sociologia. E a história, geralmente, eles ensinavam, era assim, era depurar a data, hoje, se você perguntar, qual é o descobrimento do Brasil, qual é alguma coisa, teu pai vai saber tudo. Agora, se você perguntar, qual o tipo de ideologia que estava por trás, qual a influência na nossa sociedade hoje em dia, ele não vai saber, e tu vai. Porque a escola mesmo tem mudado nesse sentido, eu não preciso mais perguntar qual é a data, porque no meu celular eu coloco no Google e o Google me diz a data. O que eu preciso saber é os porquês que envolvem aquilo. Então, hoje, não é porque eu sou professor de filosofia, e eu estou puxando o saco. Mas, para mim, isso baseado na teoria do Matheus Lippmann, aquele livrinho que eu já publiquei até, o essencial é, a filosofia é o centro da escola, tem que ser assim. E a escola que não tiver nessa coisa, ela vai ficar para trás. Porque a decoreba e tal, isso aí não faz mais sentido numa sociedade que tu tem 4 trilhões de terabytes armazenado em rede, e tu pode acessar num toque em milésimo de segundo na palavra mão. Faz muito mais sentido a ideia que a gente vem, inclusive inspirado, que eu não sei, inclusive a inspiração vem disso, que são comunidades de pesquisa e investigação. nisso que realmente traz, nesse sentido, o valor para esse projeto que a gente quer trazer. E cada vez intensificar mais. O Matheus Lippmann fala em transformar a escola em comunidade de investigação. Tem um desafio enorme. O desafio lá que o Matheus Lippmann propõe é gigante. Porque tem muitas forças, ele mesmo diz isso lá no Pensar na Educação, que existem muitas forças que não querem a escola como um ambiente de investigação, um ambiente crítico. Mas a gente, com um centro independente, independente de faculdades, escolas e tudo mais, ele já nasce crítico. Ele é uma comunidade de investigação crítica desde o princípio. Isso é o SEIF. Com certeza. Então, só para colocar rapidamente o que a gente vinha falando, o Sintes ficou na rede, na rede social, principalmente, várias bobagens sobre essa teoria olaviana de bolivarianismo. São vários sites, tudo é uma ditadura, tudo é não sei o quê, tudo é intervenção militar. E a gente já passou desse momento. Nós estamos em outro momento agora, nós estamos em um momento de se refletir, estudar, e buscar alternativas para a nossa política, para a nossa educação, independentemente de partidos, independentemente de ideologia política, o que é mais importante, na verdade, o povo deve fazer a política. Não são só os políticos que fazem a política, muito mais quem faz o país, nós mesmos. Isso. Até uma coisa assim, do Olavo de Carvalho, o que acontece? E como o efeito papagaio, que ele conhece bem, as pessoas vão repetindo. O pessoal já está falando bolivarianismo, nem sabe quem é o Olavo de Carvalho, sabe? Mas já fica essa papagaiada, porque acha que é uma palavra de impacto, acha que tem a ver com a Bolívia, sei lá o que os caras pensam, que não faz sentido nenhum. E daí, assim, até já me pedindo para fazer vídeo sobre isso. Daí, o que acontece? Em primeiro lugar, bolivarianismo não é corrente filosófica. Então, o filósofo que está falando sobre isso é charlatão. Segundo, bolivarianismo, mas aí como ideologia política, beleza, só que se tu falar sobre isso, tu vai ser pedalado de todos os lados. Porque, na verdade, eles usam esse termo como conspiracionismo. eles usam esse termo como se fosse uma conspiração para domínio comunista no mundo, coisa que completamente sem cientismo. O Foro de São Paulo, né? O Foro de São Paulo. E o que é pior disso é o que vem por trás, que são as opiniões cheias de certeza, de razões, muitas vezes, como bem coloca, tem ali os três níveis do senso crítico, bom senso e o senso comum, e muitas vezes nem isso não é, é um papagaio repetindo conceitos, ou sequer que são conceitos, repetindo frases, né? Como é que é o... É o pré-conceito e o pós-conceito, agora o conceito mesmo ninguém quer dominar. É aquela história que eu já falei com muita gente ali em comentário do Facebook, é o seguinte, ah, tu recomenda, pessoal, olha, você está equivocado, por exemplo, eu tenho essa... Ah, o cara coloca lá, o Brasil tem os impostos mais caros do mundo. Eles falam, coloca, não, na verdade o Brasil, até em nível de América Latina, a gente tem impostos baixos, nosso imposto é assim, três vezes maior que o norte-americano, só que é menor que na França, na Dinamarca, na Inglaterra, no Japão, né? A gente tem bem menos imposto que Portugal, a gente tem bem menos imposto que todos esses países aí. Então a gente não é o maior imposto do mundo. E tu coloca ali um artigo que mostra isso e o cara te xinga, não, mas é eu que pago minhas contas, eu que sei, não sei o que é. As pessoas preferem viver num mundinho da própria opinião do que abrir a cabeça para a realidade. E daí ficam armadurados, tem uma palavra que é o recalque, né? E é isso mesmo. Na verdade, tem gente que acha que, ah, estão usando... Não, recalque é quando tu tem um desejo, tu não faz, e daí tu usa uma falsa projeção numa pessoa que teoricamente executa aquilo, por exemplo, lá num gringo, lá no americano, que paga pouco imposto, como se aquilo fosse prefeito, e daí tu despeja uma inveja. A rede social parece um espaço perfeito para isso. E... É cara besteira, é cara coisa, e daí de vez em quando tu numa posição tu tenta esclarecer e as pessoas se ofendem, te agridem e tal. É que essa palavra... Pensa tu pedir para a pessoa estudar. O que é pior, eu estou chegando na escola agora, né? Estou começando com o professor de escola agora. E na escola ainda, embora, né, o professor seja menos ouvido, o aluno se coloca mais na posição de aluno. Se tu manda estudar, o aluno baixa a cabeça e vai estudar, ou ele baixa a cabeça e dá uma cagada para ti, né? Agora, na universidade, já tem vários relatos de amigos aqui que estão dando aula na universidade, que pedem para o aluno estudar, para ler um texto e tal, e o aluno fica ofendido com isso. Eu não vou ler isso porque isso não me interessa, porque eu sou contra... Eu sou contra Marx, eu sou contra o liberalismo do John Locke, eu não vou ler o Locke. E imagine que cenário terrível isso. É, e é uma palavra que chega a ser perigosa, a opinião, porque a pessoa, na verdade, se enche de uma ideologia para achar que tem uma opinião que, na verdade, muitas vezes nem faz sentido. Porque as pessoas preferem a opinião do que o estudo, em vez de estudarem, elas preferem ter opinião. Opinião baseada em quê? Em repetição, replicação, e se viram papagaios. Isso é uma coisa muito perigosa, não tem nenhum senso crítico, não tem nem bom senso. E é muito difícil conviver com isso, porque as pessoas hoje, muitas pessoas têm muita certeza das coisas sem ao menos checar isso, sem estudar, sem ir atrás da informação que vem sendo disponibilizada muitas vezes gratuitamente. Elas fogem desse aprofundamento. Elas fogem... O senso comum é o senso raso, e o senso crítico é o senso profundo. Elas fogem desse mergulho. Elas fogem. Quando tu mostra a piscina para elas mergulhar, elas te xingam, porque elas querem ficar naquele senso comum. Porque ali é uma zona de conforto. A nossa opinião é a nossa zona de conforto. Quando a gente dá um mergulho, que a gente vai ter que passar por artigos, por textos, por especialistas, pode acontecer de a gente mudar a nossa opinião. E isso vai ser tudo teoricamente um problema. burro empacado, aquele é um grande problema. Para quem não é burro, para quem gosta de estar se movimentando intelectualmente, daí é uma bênção. Tu já sabe de cara, quando tu recomenda que alguém leia um artigo e tal, tu mostra um texto, tu mostra um percebimento diferente, o cara recebe numa boa, tu já sabe, é esse cara inteligente. Agora, quando o cara já sai te pedalando do nada, não tem condição. Diga. Não, destacando, só fazendo um parênteses aí, que muitas vezes não... Pela falta de respeito do termo, falta de polidez, que na verdade, o ignorante é o que não sabe, o burro é o empacado, é aquele que empaca, esbarra no conceito e não consegue seguir à frente. E tem o tonto ainda, que é o bobinho, que é por exemplo Raquel Scherazade, no caso lá dos caras, cidadão de bem, cidadão de bem, é cidadão de bem, ele não amarra pessoas em poste. Era evidente quando ela estava defendendo lá, teoricamente o justiceiro, ela estava defendendo um tipo de bandido. E hoje se revelou, os caras eram envolvidos com tráfico e tal, na verdade, era muito mais uma disputa naquela região do que bem-feitos. e quando ela falou aquilo, ficou claro que isso é uma tonteira o que ela estava falando, uma coisa de gente boba, que não conhece a realidade, que a sua realidade é do condomínio para o trabalho. Eu acho que se revelou isso aí. E é importante também dizer outra coisa, que isso não tem a ver com defesa de partido A ou partido B, não, o que ela está falando é uma grande bobagem, e o que as pessoas fizeram lá de amarrar com outra pessoa no poste, etc. Isso é uma grande bobagem. A justiça com as próprias mãos é uma bobagem. Isso é... Justiça, justiça. É só aquela que passa por todos os aparatos legais. Com todos os direitos de defesa, que tem uma lei, que tem uma teoria por trás. O resto é vingança. Até muito que, quando as pessoas falam assim, a redução da menoridade penal, não sei o que, não tem conceito de justiça nenhum atrás. O que tem é conceito de vingança e de punição. De justiça não tem nada. E a filosofia justamente vem para provocar, o filósofo está aí para... E também, não só o filósofo, mas aqueles que participam ali do grupo filósofo. E a filosofia em si, ela vem para provocar e também para denunciar essa ideologia, muitas vezes, como falou, é tonta, é boba, que não faz nenhum sentido. Ela vem aí justamente para fazer essa denúncia e para provocar, porque quando você provoca, justamente, causa uma reflexão, um estranhamento. então, não é o caso. Sim, exatamente. E até assim, tu vê que a pessoa não tem, vamos dizer assim, um hábito filosófico, pelo menos de ler literatura filosófica ou de participar de grupos de filosofia, quando tu explica um texto e ela responde para te ofender, assim, ó, eu não concordo como se isso te ofendesse. Para o filósofo, isso é uma alegria, assim, sabe? Porque tu incomodou aquela pessoa, tu fez aquela pessoa responder, se preocupar contigo. Então, na verdade, se tu coloca, eu não concordo, olha, tu está ajudando o filósofo, né? E o filósofo não escreve para tu concordar com ele, ele escreve para fazer tu pensar. Todos, Kant, Nietzsche, Hegel, desde o Sócrates, é sempre assim, né? Talvez, conversa vai conversar bem, daí você vai começando a concordar e desconcordar dele e tudo mais. Bem como era o processo dialético no Platão. Se tu ler um livro de Platão, tu vê exatamente isso. Por quê? Porque o filósofo vai fazendo com que tu, não que tu aprenda, mas que tu aprenda a aprender. Quem fala isso? O próprio Sócrates, com a Maieutica. Depois, se tu pegar o Kant, talvez a segunda maior referência da filosofia, também vai estar lá. Eu não posso ensinar a filosofia para ninguém, só posso ensinar a filosofar. Quem está de fora, muitas vezes, não entende isso. E tu é um cara que foi entendendo, né? Acho que o William aí também já está entendendo e sei como é que funciona esse jogo. E muita gente no Filosofia Hoje até me assustei, né? Quando eu declarei que o meu voto era nulo, dei ali meus motivos. Claro, muita gente com aquela, querendo pregar moralismo por cima de mim. Mas, de repente, eu sei lá quantos votos nulos eu consegui. Mas que eu consegui algumas centenas de votos nulos, né, cara? É verdade, é verdade. E tem, 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 eu não consigo acreditar que tem gente que pensa que existe certa moral em votar, que votar nulo é imoral, ou então que tem uma politização besta de partido A, partido B como time de futebol, como religião, um fanatismo descabido. descabido, não cabe mais nesse certo, nessa questão aí de fazer política como time de futebol. Eu acho que nós precisamos nos preocupar muito mais com o que, com as questões pragmáticas aí que nós temos, com o que a gente realmente precisa, com a política real mesmo, o que deve ser feito para melhorar a sociedade, do que ficar defendendo partido A, partido B, ou político A, político B. eu particularmente não me interesso mais por isso, na verdade nunca me interessei, mas eu me interesso cada vez menos até por ver esse tipo de coisa, porque nós precisamos cada vez, cada vez que, por exemplo, você citou aí, né, Fábio, cada vez que diz para uma pessoa estuda isso, acho que está faltando dar uma lida nesse livro, isso é tomado como ofensa, e muitas vezes até a ofensa é dizendo esta é a minha opinião, mas às vezes essa opinião é recheada de um grande vazio, na maioria das vezes essa opinião é recheada de um grande vazio. Conceitos vazios, por exemplo, assim, quando o cara fala bolivarianismo, é um conceito vazio, você pergunta para ele o que é bolivarianismo, ele não responde, daí o outro fala luta de classes, daí pergunta o que é luta de classes, o cara vai achar é porque os ricos odeiam os pobres, os conceitos vazios que não explicam nada, e isso são pessoas que se dizem de esquerda, pessoas que se dizem de direita, ou seja, a burrice não escolhe lado. É, eu vou te dizer mais que muitas vezes as pessoas vão te explicar o que é bolivarianismo, eles vão te colar ali o link da Wikipedia ou um link do YouTube do Lula falando o que é bolivarianismo, ou do Foro de São Paulo, ou da Wikipedia, ou vários sites na internet vão tomar isso inclusive como um argumento, é a teoria da conspiração nível master. E pior, eu recebi também acho que esses dias uma opinião que era mais ou menos falando em bolivarianismo, inclusive um amigo aí, o Gerson Vargs, que se considerava extremamente inteligente, na questão de religião, e se mostrou uma pessoa muito inteligente, muito bem conceituada na questão de explicar inclusive a religião, ele é sacerdote de uma igreja, um pastor, e nós acompanhamos inclusive o trabalho dele e ele vem falando ultimamente nos últimos tempos sobre bolivarianismo, coisa que não tem nenhum menor sentido, não existe nenhuma investigação, nenhum estudo por trás disso, a não ser os links da Wikipedia dos vídeos do Olavo ou dos alunos do Olavo de Carvalho, né? Espera, eu pensei, quer ver assim, vou te ver? Assim, claro, eu sei, agora nessa altura do vídeo, com uma hora de vídeo, não vai ter Olavest nenhum olhando, então eu vou falar sério, Olavo de Carvalho é um box, é um merda, é um cocô, tanto é, porque assim, porque eu estou falando isso, porque é o seguinte, cara, ele não publica em revistas, daí fala, ah, mas porque tem um complô, não sei o que, não sei o que, não sei o que vocês mesmos, não, é porque é o seguinte, é porque ele gosta de viver no mundinho da opinião dele, se ele montar um texto sério, no formato acadêmico, sobre o bolivarianismo, não sei o que, e mandar para qualquer revista, vai ser publicado, por quê? Porque quando tu manda para uma revista, teu nome não é nem vinculado ao artigo, quem avalia não sabe quem mandou o artigo, entendeu? É avaliado no escuro o artigo, então, se ele não publica, é porque não quer, porque ele gosta de viver no mundinho dele, ele vai criando esse mundinho e formando um público, e todo mundo que acompanha ele, que segue, que não sei o que, que acredita nesse mundinho nele, é um alienato, no sentido clássico dessa palavra, é alguém que deixa de pensar e passa a pensar com a cabeça desse cara aí, que é um charlatão, sim, e claro, eu respeito ele, mas assim, em termos de filosofia, não, ele é um cara que passa a opinião dele, qual é a diferença dele para a Raquel Scherazard? Não tem, ou de qualquer um desses repórteres que ficam dando, não tem, aliás, o repórter geralmente é bem mais qualificado do que esse tio Olavão aí, daí ele faz um público forte, o pessoal da revista Veja, tem político, apresentadorzinho, Danilo Gentili, que é fã dele, e tudo mais, e é tudo gente que prefere, cara, viver no mundinho da opinião do que isso dá, na... Exatamente, exatamente isso que eu venho falando, é opinião rechada de nada, que se coloca acima do estudo, acima da pesquisa, e a internet, ela proporciona a questão de que você pode buscar o conhecimento por si mesmo, sem pagar nada, a internet, a internet, você pode tanto usar para desperdiçar o seu tempo, como pode usar para fazer uma grande pesquisa, um grande estudo, é um excelente meio de se buscar isso, eu estava falando, Fábio, que eu fui comentar num post desses de bolivarianismo, inclusive do Gerson mesmo, e alguém, alguém citou lá aquela história do pombo enxadrista, e tal, e eu falei, olha, na verdade, isso é uma grande bobagem, não tem, não tem um tapa justamente com pontos ali que são, que na verdade não faziam o menor sentido do que estão explicando o que seria esse bolivarianismo, e a pessoa me respondeu de uma maneira bem de entrada, dizendo que se eu já tinha ouvido falar de liberdade de expressão baseada na Constituição, se eu não tivesse ouvido, era para eu procurar me informar, e que ele não queria saber a minha opinião, queria que eu engolisse a minha opinião, esse cara pediu liberdade de expressão dizendo que eu não tinha o direito de ter a minha liberdade de expressão, e aí eu tive que denunciar ele, eu disse, você é um bolivariano, baseado no seu próprio conceito, ou seja, o cara está me reclamando de uma ditadura, onde ele mesmo tem a cabeça de um ditador, onde a opinião dele, só a opinião dele conta, e as outras pessoas têm que engolir a sua própria opinião, isso por si só é um papagaio, que inclusive só repete coisas sem saber nem o menor sentido que isso tem, e fica difícil conversar ou utilizar o Facebook dessa maneira, viu? Sim. Não, com certeza, isso aí é uma questão absurda, sabe? Vira um macho, assim, vira um macho intelectual, daí tu vai falar com o cara, assim, é um galinho, é um galinho, velho, bulando no terreiro dos outros, sabe? É assim, chega a dar pena, e ele, daí, cara, não vale nem a pena, assim, dialogar com esse tipo de pessoa, eu, por exemplo, no vlog, eu não abro espaço, cara, eu modelo todos os comentários lá, e daí fala, ah, mas por que tu fazia isso? Simples, cara, porque tem que manter um espaço de filosofia, não é um espaço de guerra ideológica, então quando o cara não está disposto a filosofia, entra aquele ditado, filosofia é para todos, mas não é para qualquer um, não é para quem está afundado na sua própria ideologia, filosofia é para quem quer ver além da própria ideologia. Eu acho que esse conceito define muito bem a filosofia para todos, mas não é para qualquer um, e também é o seguinte, a gente está cansado de uma frase que o meu professor de filosofia falava, na verdade, ele é professor de sociologia, mas estava fazendo as vezes lá do professor de filosofia e falava, e eu achava interessante que nós precisamos olhar além do óbvio. Muitas vezes a opinião vem com recheado também do óbvio, mas o óbvio a gente já conhece. A gente fala além do banal, Paulo Viral, eu acho muito interessante, porque o que acontece, você só consegue enxergar o além do banal quando você percebe o banal. por exemplo assim, até dentro dessa questão de política que a gente estava falando ali, o pessoal fica bolivarianismo, não sei o que e tal, isso não existe, isso é o banal, qual é o banal? O banal é que isso não existe, que isso é uma besteira, a política hoje funciona no sistema pragmatista, o que existe não é direita e esquerda, o que existe é situação e oposição, é isso que existe. E os partidos vivem no presidencialismo de coalizão, muito mais procurando vagas, procurando cargos, do que preocupado em aplicar uma ideologia dominante. Isso é século XX, cara, é porque esses senhores, Olavo de Carvalho da Vida, eles estudaram na escola do século passado, então eles têm essa cabeça do século passado, mas o século mudou, hoje em dia é uma política que ela é ainda mais podre, então ninguém quer mais dominar bosta nenhuma, os caras só querem encher a cueca de dinheiro. Quando você não vê esse banal, você não consegue pensar além desse banal. Primeira coisa, você tem que observar esse banal, que não existe uma guerra entre bem e mal, não existe bem e mal, Dilma não é bem e Aécio não é mal, os dois são políticos, pensando primeiro no cargo e no cargo dos amigos, é por isso que eles querem se eleger, depois pensa em Brasil, ele fala, mas não, não estou acusando ninguém, estou falando o banal, esse o banal. E vice-versa também, eu também não sei bastante o contrário, onde Dilma seria e o PT o mal, o diabo e Aécio seria o herói. Não, todos estão no mesmo. É uma questão, eu tive um debate, eu achava aqui na minha Thail Milagre o debate assim, os carinha com o 13zinho na foto, ai, Dilma humilhou, Dilma arrasou, viva a Dilma, daí os carinha com o 45, ai, o Aécio acabou com a Dilma, o Aécio humilhou a Dilma, o Aécio é o melhor cara do mundo, não sei o que, ou se a gente mostra o que, alienação, isso mostra que não estão pensando, estão pensando com a cabeça dos outros. Qualquer pessoa, como eu e tu ali, que se colocamos numa posição de abstenção, numa posição de voto nulo, a gente via que estava uma bosta aquilo, e que era um pior que o outro, e que estava horrível, e que em alguns momentos um respondeu melhor, em outros, o outro respondeu melhor. Ai, quem ganhou? Não sei, não era jogo do Palmeiras, então eu não sei quem ganhou. Vai Corinthians! Pô, então assim, a puta que me pariu, eu fico puto com isso. É difícil, é difícil porque as pessoas levam como futebol, como religião, e não tem nada disso, na verdade, hoje eles estão brigando ali, amanhã um vai ser ministro do outro, amanhã vão fazer com a ligaçãozinha, espulha, aquele vídeo do Ghost, lá, que é o Aécio e a Dilma no Ghost, assim, é aquele vídeo ali, como... É, não, e que nem assim, o Aécio estava falando de Bolsa Família, os caras estavam bem falando, é o Bolsa Família do Fernando Henrique, foi o Fernando Henrique que fez o Bolsa Família, e acabou a eleição, já virou Bolsa Esmola de novo. É, eu sempre denunciei isso, mas, assim, tenha certeza que esse vídeo, com certeza, vai receber críticas, acreditando que nós estamos nos posicionando ideologicamente, talvez até partidariamente, né, e isso é uma pena, isso é uma pena. Então, até para finalizar esse assunto de política, assim, eu acho uma pena que a gente viva ainda nesse sentido, né, que a gente tenha que ouvir e ler, às vezes, esses absurdos, né, de pessoas defendendo, ou defendendo aí, que nós vamos fazer vingança com as próprias mãos, e esse tipo de outras coisas, intervenção militar, e bolivarianismo, por favor, a gente já ultrapassou isso, agora o que a gente precisa, eu vou dizer, agora, a minha opinião, o que a gente precisa é estudar, a gente precisa estudar, e precisa de uma reforma política, precisa melhorar esse país, enquanto as pessoas não quiserem estudar, quiserem ir lá no meu Facebook, comentar e falar porcaria, não adianta, faz o seguinte, eu estou te provocando agora, vai estudar, vai estudar, é a melhor coisa que tem, ou então, vem com a gente, participa aí do SAFE, participa do Filosofia Hoje, e aí vem, vem dar, vem dar sua opinião aqui para os doutores em Filosofia, vem dar opinião aqui para os professores de História, vem dar opinião aqui para os professores, para os mestres de Filosofia, conversa com eles, então, eles vão te esclarecer, só que assim, não pode ficar ofendido se alguém mandar estudar, se te sugerir um livro, aqui, você vai conseguir evoluir nesse sentido, né, então, não adianta ficar lendo Reinaldo de Azevedo e achar que está estudando, não, isso não é estudo, definitivamente não é estudo. Veja e Carta Capital, só para limpar a bunda, quando você, não, não, você pode assim, ah, eu uso a mão direita, eu uso a veja, ou a mão esquerda, eu uso a Carta Capital, só para isso. E veja ruim, mas Carta Capital é pior, e seguinte, o Reinaldo Azevedo é ruim, e o Nassif é tão pior, é tão ruim ou pior do que o Reinaldo Azevedo, então, não tem como, sabe, ficar defendendo ou esquerda, ou direita, ideologia, partido, não, não, não dá, não dá, é tudo, é uma porcaria, sabe, tem muita coisa... E nem tudo é política, né, os caras, nem tudo é política, que nem, por exemplo, assim, quando eu estou na cueca, eu coloco para a direita, ou para a esquerda, não, isso aí não é uma oposição política, tá, não é uma oposição política, ou eu durmo na direita, a mulher dorme na esquerda, isso aí também não é posição política, isso aí também não é posição política, não é posição política, tem que estar... Então, assim, para finalizar, é aquilo, como disse Kant, Aufklärung, esclarecimento, é a saída da menoridade, a menoridade é quando não nos colocamos responsáveis por aquilo que pensamos, e passamos a tutela do nosso pensamento para outra pessoa. o princípio da filosofia não está no Kant, porque isso aí já vinha desde lá do Sócrates, mas é o Kant que deixa claro, o princípio da filosofia é essa ideia de Aufklärung, é pensar com a própria cabeça, então assim, vou colocar a bola para frente, o safe, e para mim é isso, e a opinião é que nem bunda, opinião é que nem bunda, três coisas sobre isso, opinião é que nem bunda, a que todo mundo conhece, é aquela, todo mundo tem a sua, a que eu sempre digo, é o seguinte, opinião é que nem bunda, algumas são terríveis, e tem a terceira, a opinião é que nem bunda, então você tem que saber muito bem para quem vai dar ela. Fé em toque. Só uma questão aí, não sei se o Miriam está ainda aí, se a gente está com alguma dificuldade aí também, olha, acho que a gente pode aproveitar aí nos minutos finais também, para trazer a questão aí do Miriam, também, acho que o nosso primeiro pensamento agora, é sobre o portal, sobre o site, e eu acho que nesse sentido, quem vai contribuir muito aí é o William, eu também, mas o William vai nos ajudar muito nesse sentido, e vai fazer as considerações aí que ele tem, com opinião, uma questão, eu sei que ele teve uns problemas técnicos aí, mas vai participar e fazer isso também, nos últimos momentos finais aí. A ideia é reestruturar, e tocar para frente, fazer acontecer, e, cara, bombar. É isso aí, acho que vai ser importante aí. Rápida a participação final. Não, eu acho que é importante até falar sobre o que o Fábio estava nos comentando ali, nós temos plataformas aí, provavelmente, nós vamos colocar dentro dessas plataformas como Moodle, vamos implementar aí questões de infraestrutura, dentro do, uma certa infraestrutura dentro do portal ali, vai ser um portal realmente que vai direcionar para subdomínios aí, para os blogs, enfim, para todos os serviços, todos os canais que nós vamos ter dentro do Filosofia hoje, é importante fazer isso também, acho que o Moodle, não sei qual seria a tua opinião ali, mas o Moodle talvez seria a melhor plataforma. Teria que ser uma espécie de Moodle. A plataforma de cursos teria que ser uma espécie de Moodle, sim, essa é a ideia. E daí é uma plataforma um pouquinho mais complexa, né? Acho que o primeiro passo que a gente tem que dar é o portal e revista, atualizar o blog e vamos desenvolvendo esse Moodle aí dos cursos, porque tem que ser um Moodle, tem que ser um negócio que a pessoa consiga acessar e saber quais cursos a gente já fez, consiga reemitir os certificados, é um troço assim que tem que ser bem feito, né? Tem que ser profissional. Como eu acredito, hein, William, não sei, como eu acredito que talvez a revista, qual se pode acreditar que seja a melhor plataforma, talvez o Jumla, não sei. Talvez o que? A plataforma o que? O Jumla? O Jumla para a revista, será que seria a melhor plataforma? Cara, não sei, pode ser feito, tá? O Jumla também, o WordPress tanto faz. Mas sim, as duas conseguem expor bem e quando tem bastante funcionalidade, a gente pode fazer um trabalho bem legal com qualquer uma das duas. É verdade, eu acho que é importante agora a gente cuidar dessa questão aí, nos reformular tanto a parte de melhorar a identificação visual ali do site, tornar um pouco mais profissional, digamos assim, porque a gente sabe que foi feito com poucos recursos, né? E foi feita a parte de uma plataforma do próprio blogger, né? Então tá, Grisado, vamos fechar a transmissão por aí, já deu uma hora e pouco aí e tal, vamos finalizar e daí fica para o próximo. A gente, talvez, é que final de semana é sempre um pouco complicado, mas a gente conversa com os demais integrantes para ver quando fica melhor fazer coisa, e tinha muita gente na aula, né? Então, valeu, agradeço. Considerações finais, então, de cada um? Considerações finais de cada um, então, por favor? Eu acho que isso aí é pensar com a própria cabeça, né? Ninguém aqui, nada que a gente falou aqui é afirmativa, tudo que a gente falou aqui é provocação, enquanto não tiver essa dimensão, não tem filosofia, tá? Então é isso, da minha parte. William, não sei se ele tem alguma coisa a dizer a mais. Considerações finais, então, o que a gente está tentando fazer aqui é bem, na realidade não é tão diferente, não é nada novo, mas é um desafio bastante grande, né? E inovador, sim, no Brasil, por que não dizer? Bastante trabalho vai acontecer, vai ter aí, né? Para a gente, para todos os envolvidos, e aí quanto mais gente no futuro próximo para ajudar e para contribuir melhor, né? E, bom, quem topou o desafio já até agora, que já são algumas pessoas, né? Legal, bem-vindo. E, cara, mãos à obra, fazer acontecer. É isso, da minha parte, aí eu digo que nossa equipe já está em cerca de 10 pessoas, nós queremos mais parceiros, mais pessoas ajudando, se você quer participar, entre em contato com a gente. E é isso, muito obrigado, aí, esse é o Safe, e nós vamos fazer o possível aí para essa ideia dar muito certo, e também ajudar outras ideias, as quais nós temos até muita inspiração. É isso aí, William, é isso aí, Fábio, Safe. Valeu, Fábios. Valeu, até mais.